Tal como estou tão pecador Confiando em Teu divino amor A Teu convite chego aqui Cordeiro Santo, venho a Ti Tal como estou me inclino ao mal No meu estado natural A pura imagem eu perdi Cordeiro Santo, venho a Ti Tal como estou eu busco a paz Desgraça e medo o mal me traz Em árduas lutas me afligi Cordeiro Santo, venho a Ti Cordeiro Santo, venho a Ti Tal como estou me acolherás E a remissão concederás Pois ao Teu sangue recorri Cordeiro Santo, venho a Ti Tal como estou me salvarei Na Tua graça esperarei A Tua benção recebi Cordeiro Santo, venho a Ti Cordeiro Santo, venho a Ti Cordeiro Santo, venho a Ti